Olá, este documentário faz parte da série especial Fotografia Recortes da Memória, produzida pela Rádio e Televisão Unicamp em parceria com o grupo de pesquisa Memória e Fotografia da Universidade. Hoje você confere relatos do fotógrafo e jornalista Nelson Kinalia, ganhador do prêmio Vladimir Ezog de Fotografia, professor da PUC Campinas e pesquisador da Unicamp, Kinalia se destaca como cronista visual de Campinas. Saiba porquê a partir de agora. O meu primeiro emprego já foi numa loja de fotografia que vendia produtos fotográficos, eletrônicos, vendia os filmes, vendia químicos para revelação que hoje não existe mais. Então eu fui trabalhar com o Luiz Carvalho de Moura, e o seu Luiz Carvalho de Moura é talvez o nosso patriarca de toda a fotografia, ele teve a incumbência de fazer o papel da escola na era que não existia escola de fotografia em Campinas. E quem quisesse ser profissional, obrigatoriamente tinha que passar pelos laboratórios dele, aprender a vender química, aprender a colocar filme nas câmeras de amador. E eu tive a honra de poder, aos 14 para 15 anos, entrar nessa loja chamada Fotoelétrica. E daí tem todo o start de uma história dedicada à fotografia. O Luizinho nos dava as câmeras, nos permitia que levássemos as câmeras nos fins de semana, para a gente aprender, digamos assim. E nos dava filme, a gente escolhia uma câmera qualquer, levava, fotografava, o que bem entendesse. Então, cenas familiares da nossa rua, do nosso bairro e tal. O legal é que a gente pegava esse filme na segunda-feira e a gente revelava. E isso é um aprendizado maravilhoso, você colocar o filme, fotografar, depois revelar. E o Luizinho tinha um laboratório que revelava filmes de todos os amadores de Campinas, vendia, e a gente então entrava nesse meio todo e botava o nosso filme revelar junto. E a revelação do filme fotográfico e do papel é que é a coisa que eu achei uma coisa bastante interessante. Aos 14 para 15 anos, você ver o papel fotográfico aparecendo na banheira com o revelador, para mim foi uma coisa meio mágica. Tem uma coisa interessante, é nisso que eu gostaria de conhecer mais. E aí, muito rapidamente, a gente trabalhava também com as máquinas profissionais que eram do estúdio, que ele fotografava casamento aos fins de semana e tal. Daí, para eu começar a fotografar, auxiliar os fotógrafos que ele tinha na época, foi um passo. Então, começou, ao sábado já tinha casamento, eu ia junto, já aprendi a colocar o filme na Rolleiflex, que era uma câmera maravilhosa, que até hoje é um dos ícones da fotografia, histórica. E acabei virando aquele cara que ficava iluminando a cena, além do flash que ficava com o fotógrafo, enquanto eu colocava o filme, depois eu segurava o segundo flash, que era para dar iluminação de fundo, aquela coisa toda. Bom, aí o entendimento disso foi muito rápido e aos 15 para 16 anos, eu já estava operando uma câmera, já com o flash profissional, aquela coisa toda, e já me sentia seguro para começar a fotografar. E aos 16 eu já tive a chance de ser chamado do Correio Popular, aí que veio uma história interessante. O Luizinho, então, a foto elétrica era 100 metros do Correio Popular. numa manhã, chega o prefeito, o governador de São Paulo, o Laudo Natel, vem para Campinas visitar as Campinas para fazer alguma solenidade, que não tinha um fotógrafo na redação do Correio. E eu, por acaso, estava na foto elétrica, me ligaram do jornal, olha, vem aqui rápido, porque o governador está aqui e o nosso fotógrafo está na hora do almoço. E aí eu tive a chance de fazer a foto, eles posaram para mim, não só o governador, mas o jornalista que estava fazendo a entrevista. Então, para mim, foi uma foto, foi a mais difícil até então, que era um governador do Estado, afinal de contas. Fiquei todo impressionado, fotografei, todo feliz, fui lá, revelei as fotos. E à tarde eu levei para o editor do jornal, que era o editor-chefe, que era o Carlos Tontoli, e que ele gostou das minhas fotos. E me disse assim, meu jovem, um dia você vai trabalhar conosco. E esse dia foi muito rápido. Um ano depois já estava no Correio Popular. Começo a trabalhar no Correio Popular, já como fotógrafo de redação, e cobrindo todas as coisas que aconteciam na cidade. Você sair de um laboratório, que no fim de semana você fotografava casamento, para ir para um jornal, trabalhar numa redação junto com aqueles jornalistas consagrados, que você já lia os trabalhos deles, já via as fotos de outros profissionais. Me deixou bastante orgulhoso e querendo entender um pouco mais o meu papel diante dessa nova configuração. Eu estou dentro de uma redação do melhor jornal de Campinas, que por sinal era o maior do interior do Estado. Você é o fotógrafo que vai trazer para a redação aquilo que é mais importante do acontecimento, ou aquele recorte que você conseguir com a câmera, e que ele seja bem representativo, e que confirme a informação que a gente vai fazer sempre no texto. Eu me sentia como se fosse um jornalista que não usava as palavras, e sim buscava o melhor ângulo, buscava o melhor momento, para poder trazer para o leitor o entendimento do fato. E isso que realmente eu consegui fazer. Então eu não me via como artista, não me via como fotógrafo, eu me via como fotojornalista, eu me via como um cara que escrevia sem palavras, e que precisava de alguma forma estar no lugar certo, na hora certa, e registrar o momento certo, para o leitor ficar sabendo com o maior número de possibilidades daquilo que ocorreu. O relacionamento com as pessoas começa a ser diferenciado, as pessoas começam a me tratar melhor, começam a abrir as portas, ou chegou o fotógrafo do Correio Popular, vamos abrir as portas, vamos facilitar. Mas aquela fotografia que eu não quero buscar o glamour, eu não quero buscar o reconhecimento das pessoas, eu quero ser o cara que informa as pessoas pela imagem. E foi isso que eu fiz o tempo todo. Então eu não via isso como arte, eu não via isso como um trabalho muito importante. Eu via o meu trabalho como o trabalho do repórter que escrevia o texto. Fotografar de tudo o que acontecia, desde o roubo de um cavalo, que era uma coisa mais ou menos comum, bicicleta, um buraco de rua que atrapalhava a vida de algumas pessoas, uma briga entre pessoas importantes num condomínio, digamos assim. Aí você saía dali e já ia para uma coletiva do prefeito que ia anunciar uma obra, e essa coisa vira um ciclo de a gente transitar em todos os lugares, em todos os lugares fazendo amizade. Na delegacia com os policiais, com os delegados, na prefeitura com todos os secretários e com o prefeito. Quando vem então um deputado aqui, você acaba conhecendo, ele te conhecendo também, e você registrando isso tudo o tempo todo, e o jornal publicando aquilo tudo, e guardando aquilo tudo, você podendo acessar as coisas que você faz ou não, então virou um turbilhão tão interessante que eu não conseguia viver sem isso. Eu acho que a mais importante foi, em 74, eu tinha um ano de jornal, quando o ex-presidente Ernesto Geisel esteve em Campinas para inaugurar o monumento do Bicentenário de Campinas, que fica ali na frente do Instituto Carlos Gomes. Todo um aparato policial, exército, aquela coisa toda da ditadura, e a imprensa colocada a uma certa distância, tipo 20, 30 metros no mínimo, de distância desse cidadão, nosso presidente, e todo um aparato de seguranças mesmo, da polícia do exército, além da polícia, é normal. E eu me vi pela primeira vez diante de um presidente da República, e por sinal foi um dos presidentes mais linha dura que o Brasil teve na ditadura, e eu consegui fazer um registro bastante interessante dele, porque ele era muito parado, eu consegui no momento que ele cumprimentou alguém levantando a mão. Eu fiz essa foto, levei, passou o evento, fomos para a redação, revelamos isso, eu revelei, e levei na mesa do Carlos Tontoli, que era o nosso editor, chamava diretor de redação, ele olhou a foto, falou, muito bonita, meu jovem, mas parece que você não entendeu muito bem, essa foto não dá para a gente publicar. Como ele estava fazendo uma posição meio que saudando Hei Hitler, o próprio Carlos Tontoli vetou a fotografia, vetou a imagem, e ele próprio disse que era uma foto muito bonita, que poderia muito bem sair na capa do jornal. Foi a minha primeira grande matéria, mas também foi a minha primeira grande decepção com o jornalismo, com o que pode sair, o que não pode sair. Nesse caso, o jornal vetou, nesse caso, o jornal fez a autocensura e achou por bem não publicar por conta das implicações que poderiam acontecer do exército vir fechar o jornal, que era uma coisa mais ou menos comum. Pela primeira vez, um papa visita o Brasil em 80, e ele vai visitar justamente aquele templo imenso do catolicismo que é a Aparecida. E o jornal fez uma estrutura muito interessante para a época, mandaram dois fotógrafos, dois repórteres ficar uma semana em Aparecida esperando, vendo o que Aparecida sofreu de transformações para receber sua santidade e o papa. Eu conseguia, nesse momento, a partir dos anos 80, acompanhar quase todos os grandes prêmios do Brasil de Fórmula 1. Aí eu conheci, transitar nos boxes com Ayrton Senna, com Nelson Piquet, Nagel Mansell, Alan Prost, todos os ícones do automobilismo mundial. No meio de tudo isso, nós temos aí a Era Zico, Sócrates, o fim de Pelé, que eu consegui fazer umas fotinhas que sumiram todas. Teve um momento que o presidente Ronald Reagan, americano, esteve de passagem por aqui, foi o esquema de segurança maior, o esquema de segurança que eu já vi na minha vida. Ele passou e eu também tive a honra de fotografá-lo. Em 95, essa eu não posso esquecer porque foi a minha, a foto que me deu a notoriedade nacional, né, foi quando teve aquela grande rebelião aqui em Ortolândia, foi a primeira grande rebelião onde morreram muitos presos e policiais na questão da rebelião. Ficou, essa rebelião durou uma semana, né, e a complicação era a mídia brasileira inteirinha com os olhos para Campinas e é claro que uma situação de rebelião a polícia jamais permite que se fotografe alguma coisa. Aí foi também o momento em que eu percebi que a ousadia nessa profissão pode fazer o diferencial, né. essa rebelião então acaba numa manhã tipo nove horas a polícia consegue sufocar essa rebelião coloca todos os presos nus no pátio e só tinha um jeito de chegar a essa imagem por ar, né, por um avião mas o problema é que tinha o avião da polícia sobrevoando a área e por conta disso era impossível chegar com outro avião e é claro que toda a imprensa brasileira principalmente São Paulo Rio de Janeiro já estava em Campinas para a cobertura desse final de rebelião e e aí que é interessante que às vezes a grande foto é aquela que você se prepara que você se estrutura para estar antes e ocupar o lugar legal e a hora que acontecer você tem a foto dessa vez foi exatamente o contrário eu cheguei atrasado porque eu estava dando aula eu já estava dando aula saí da universidade ao invés de ir para o jornal optei por ir para o aeroporto tentar alugar um um helicóptero e sobrevoar a área o piloto sabia que o helicóptero que estava lá da polícia por algum momento ia ter que abandonar a área para poder abastecer porque estava desde manhã sobrevoando e tivemos um pouco de sorte e também de cálculo do piloto de passar fazer uma passagem rápida no momento em que o helicóptero da polícia saiu para reabastecer e aí nós passamos e conseguimos a única foto e essa única foto era tudo que toda a imprensa brasileira naquele momento precisava e eu aprendi entre outras coisas também que quando você tem a grande matéria quando você tem só você você já não é mais o fotógrafo de um jornal mas sim de todo mundo agora ainda mais por conta do digital mas naquela época teve que revelar escanear a foto mandar para o estadão que o estadão é que concentra até hoje a grande massa de informação o estadão concentra e depois ele próprio distribui a gente mandou para lá e o Brasil inteiro deu essa foto saiu no Jornal Nacional todas as televisões todas as revistas então essa foto se espalhou assim de uma forma assustadora e eu fiquei sabendo até que foi publicada no exterior bom e aí essa foto que sai em todos os lugares acaba sendo finalista nos prêmios nacionais de fotografia chegou a ser a ganhar o prêmio Vladimir Herzog que é o prêmio que se dá ao jornalista que vence as barreiras para mostrar as coisas que normalmente a polícia não quer que as pessoas vejam que a própria instituição não quer que as pessoas saibam então esse prêmio é dado pela dificuldade que o jornalista teve para buscar e trazer essa informação até o público eu era o único fotógrafo de jornal formado com o curso de diploma de escola superior e portanto fui o o fotógrafo que saiu do jornal que na verdade acabei conciliando o jornalismo do dia a dia com a academia eu consegui então durante pelo menos 10 anos tocar as aulas de fotografia no curso de jornalismo da PUC da PUC Campinas e ser editor de fotografia do Correio Popular convivendo com os outros editores de todas as áreas sou digital estou digital mas não abandono o filme não abandonei a câmera não gosto muito de colorido gosto mais de preto e branco mas como eu gosto muito de estar atualizado e entendendo exatamente esse espaço que nós estamos e tentando entender o que vai ser lá na frente eu gosto sempre de estar com o que tem de mais interessante na produção de fotografia seja ela qual for então o que tiver rolando de fotografia gerando imagem pode ter certeza que eu vou buscar o entendimento disso que eu vou fotografar com o que tiver mas não vou abandonar minha câmera com o filme e que normalmente eu gosto de levar lá para passear para fotografar algumas coisas que só o preto e branco é capaz de registrar com a qualidade que eu gosto democratizou? não, não democratizou elitizou ainda mais porque o diferencial agora não é na câmera é no olhar e o olhar do fotógrafo é o único e é teu o teu é o teu o meu é o meu o meu eu desenvolvi por 30 anos qualquer coisa que vier na minha mão tem que sair uma foto muito diferente daqueles que somente apertam o botão então é desafiador? sim porque eu tenho concorrente em todos os lugares onde eu posso estar potencialmente todos nós que estamos com o celular hoje que tem uma certa qualidade podemos estar diante de um grande fato gerar uma imagem que todo mundo quer e ficar rico com essa imagem ou ter um sucesso financeiro muito câmera você fotografa com os livros que você leu com os filmes que você viu com as peças de teatro que você foi e gostou ou não com tudo aquilo que você consegue ver durante o dia e a noite exercitar o olho é tão importante quanto escrever todo dia para um escritor o repórter fotográfico por outro lado é um cronista que conta uma história por uma imagem a cada dia então todo esse universo de conhecimento compõe o olhar daquele que está atrás de uma câmera em busca de uma informação então isso não é uma coisa fácil então essa democratização da fotografia é aparente está todo mundo apertando o botão mas tendo a consciência do que é uma grande foto jornalística são poucos e aí a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto